E olha só, profissionais da comunicação de Florianópolis foram homenageados ontem na Câmara de Vereadores aqui da capital com a medalha e diploma da Kir Polidoro de imprensa. Três profissionais da RIC TV Record receberam o prêmio. O Cleiton Ramos que você está vendo aí do esporte, o Rodrigo Cardoso da TV e também o cinegrafista Nelson Moraes. O evento integra as comemorações dos 187 anos da imprensa catarinense, também os 86 anos de fundação da Associação Catarinense de Imprensa, Casa do Jornalista e os 50 anos da Casa do Jornalista. Parabéns a todos os homenageados, também aos nossos colegas aqui da RIC TV Record que foram homenageados, receberam aí essa comenda fantástica. Parabéns a todos os profissionais que sirvam aí de incentivo para a qualidade dos nossos profissionais aqui da casa também. Tá aí o Rodrigão.